Chegamos aonde tá a raridade, acho que eu ouvi dizer que é 98, duas portas, tem um, quatro portas só Ae, Fiorinho, chegou o bravo, mano É, Fiorinho, ficou original, Fiorinho, olha aí, Carlito Meus amigos, tá aí, cara, o resultado final Tardado, olha isso, vou fazer isso com o VR6 Mais ou menos Ô, Tchum, o que você tá vendo aí? Quê? O que você tá vendo aí? Mano, um idiota, velho, cortou um VR6, agora o assoalho não tá encaixando, mano Quem que é esses trouxas aí? Nossa, uns mortadela, mano, aí que acabaram com o VR6 Numerado? Numerado, mano, cortaram tudo Nossa, que tombo Mas tem que esses mortadela, fala o nome deles Não sei, é um canal mó trouxa do moleque aqui Nem segue, segue então, hein Cortou tudo o carro Não, já sei, já comenta aí, vocês não sabem nada, seus burros Já cortou Comenta aí no vídeo dos caras aí Tchum, acabaram com o VR6, mano, que dó do carro Tá bom, assisti, então eles acabaram com o carro Ai, fi, abre a porta Abre a porta Tá bom, só fazer Você é muito idiota, velho, fazer um negócio desse Tem, mano, eu só falei, você deixava uns 10 comentários lá, metendo a boca com os caras Os caras não entendem nada de bom Não entendem nada Os VR6 numerados, mano, tá louco Bom, molecada, sejam bem-vindos a mais um vídeo Fala mesmo Hoje a gente vai fazer o que, galera? Como a gente tem um R32 original, né? Não precisa fazer essas idiotices que os caras fazem na internet aí, só por causa de like, né? Compramos pronto já Não, compramos pronto Só por causa de like, esse cara é muito burro Nossa, mano, na moral Acabar com o VR6 Numerado Numerado, mano Você faria isso, Fiore? Claro que não Hã? Era melhor ter comprado um Germany igual a esse Mas não tem, velho Esse é o melhor canal, fi Não adianta, não adianta Não tem imitação Recusa imitação, galera O Germany é só aqui que tem, fi Ladies and Germany Molecado, é o seguinte O que foi que tá rindo aí? Tá rindo do inglês dele? Manda o seu inglês pra nós que estão aí Fala, ladies and gentlemen Ladies and gentlemen Nem eu sei Bom, vamos falar sério, galera Seguinte Hoje a gente vai começar a montar a parte de trás do carro, mano Toda a parte de baixo ali, começa a colocar tanque Cadê o tanqueão dele? Vamos pegar lá o tanqueão dele pra mostrar pra galera? Tanque O Carlitinho vai fazer uma correriazinha Vai lá buscar pra gente na concessionária Lá na Alemanha Ele vai buscar agora Lá na Alemanha Os bagulho do Haldex, tá ligado? Os braços, a suspensão Tudo, tudo, mano Comprei um monte de coisas Que o Arvid arrumou pra gente, né? Eu comprei dele E o Arvid, inclusive É um cara que ajudou a gente A fazer esse projeto aqui Já falei em vários vídeos E eu queria mandar mais um salve pra ele Agora o carro tá pronto É nóis aí, Arvedão Se não fosse o C Com certeza a gente não Com certeza a gente conseguiria Mas talvez picotando o carro um pouco mais A gente conseguiria Não, mano Foi um trabalho em equipe aqui E equipe eu incluo o Arvid nessa aqui Porque Mano, não adianta querer falar assim Ah, mano A gente fez A gente pôs a mão na massa A gente foi Só que se não fosse os conselhos dele De um cara experiente A gente talvez teria estragado o carro um pouco mais Desse jeito ficou 100% original Bom, aqui tá o tanque O tanque desse carro aqui Ele é um tanque diferente Do tanque do Golf O tanque do Golf Ele é um tancão inteirão E qual que é a diferença De um tanque De um tanque de 4x4 Ele é dividido Aqui no meio passa o cardan Tá vendo? Então essa é a grande diferença De um tanque De um tanque tração dianteira De um tanque tração dianteira Atrás não precisa passar cardan Nem escape Quer dizer, passa o escape Mas não tem necessidade De ser tão grande assim Então ele é todo fechado aqui Então quando a gente comprou Essa traseira aqui dele A gente já comprou já com 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 tanque Comprou com tudo que tinha Só não tinha tração Porque a tração do assoalho Desse carro aqui Que a gente colocou Quando a gente comprou É daquele carro lá Então toda a tração Original desse assoalho Tá no Tapioca Que é nosso outro projeto 4x4 Um Golf MK3 Muito legal Inclusive o seguinte Vou deixar pra vocês Na descrição Não, na verdade Eu vou deixar aqui pra você agora A primeira temporada completa Da transformação desse carro Em 4x4 Se você não assistiu A primeira temporada completa Clica aqui Porque a gente já tá Na segunda temporada Rapaziada E também vou deixar pra vocês No fim do vídeo Como um card Pra vocês acompanharem Toda a transformação completa Daquele carro ali Que esse aqui Foi uma pegada mais original Aquele ali Foi pegada A adaptação mesmo Então você que curte Canal de projetos Essas coisas É duas séries Cabulosas pra você assistir Bom, tiozão Antes de você partir Vamos colocar esse carro aqui Dar um jeito de colocar ele No elevador A gente tem um problema aqui Qual é o problema Que a gente vai ter aqui Nos vídeos passados Vocês viram que a gente Colocou uma pá de peça aqui Nova A gente tirou agora Porque vamos ter que Desmontar algumas coisas E uma das coisas Que eu falei pra vocês Nos vídeos passados É que a gente vai ter que Trocar esse carter Olha só O carro tá numa altura Original Ele não tá nem rebaixado Se liga Ó, tá na altura original E olha o carter Como passa perto do chão Mano Sem condição nenhuma Tá ligado? A gente vai ter que colocar Um carter aqui de Sei lá De Passat De alguma coisa Que dê Um VR6 obviamente Ou transformar esse aqui Mas enfim A gente vai ter que fazer Uma manobra galera Porque do jeito que ele tá aqui Ele não sobe de frente No elevador Então a gente vai ter que Dar um jeito de colocar ele aqui Pra gente começar a fazer Essa manobrinha aqui E desse trampo De colocar as coisas Por baixo Então Vamos que vamos O que que é? Vamos tentar de ré Vamos tentar de ré A gente fez isso aqui galera A gente fez esse Triângulo aqui Esse cavalete Vai ser muito útil Em vários projetos Mas a gente fez especificamente O primeiro projeto Que a gente usou Foi nesse Vai Vamos arrumar Vamos A gente vai ter que fazer Uma manobra Vai ter que descer ele no chão Vixe, eu não sei Se vai dar certo não Mas vamos tentar né Era bom a gente deixar ele bem Bem alinhadinho né mano Pronto Vamos fazer o processo De passar ele pra cá Pra gente não ter que arrancar O motor tudo de novo Só pra subir no elevador Porque vai ser massa Mano Que quando a gente descer Esse carro do elevador Provavelmente ele já vai descer Sobre as quatro rodas Tá ligado Não mais sobre o cavalete Isso vai ser um Quero não Um passo massa Pro projeto Vocês veem que esse canal É raiz mesmo A gente sai do cavalete O toco de árvore E o Z Mas Tá massa no celular não? Não Não, ainda massa não Tá doido Vai É gambiarra Mas vai dar certo galera A gente vai Com o cavaletinho aqui Acompanhando Se caso Acontecer alguma coisa Cair ali O cavaletinho segura E já era O carro não vai cair no chão Não vai ter problema nenhum E nada vai acontecer Entendeu galera Rapaz Mas é gambiarra hein Tá louco Quero ver depois Esse macaco sair daí de baixo Sai Enxerguei com o elevador Daí sai Nossa senhora Hihi Ai meu Deus Vai tio Vai Bom Se cair Fica no pente aí Paulo Henrique Fica no pente aí Da furtec Meu irmão Só vê se não vai travar Rapaz Eu já até ficava filmando aqui Que se der ruim Se der ruim Se der ruim Vai pegar Vai indo Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Gente do céu Ai meu Deus Ah gambiarra Não mas agora já vai Foi suave Um macaco aí Baixo Tira esse topo Um pouquinho pra trás Pra chegar no lugar Pra comer Desse que escapou pra frente Não mas se você não dá nada Se escapar Ele já escapou várias vezes Então vai Então eu vou puxar Aí todo o carro Vai Puxa Agora o teste Se sair a traseira Aqui na mão É porque não deu certo Vai Que eu não tô segurando aqui Olha aí Não é 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 Já deu já Ah ô Fiorinho Isso aqui é digno de ser filmado Né mano Vai Primeira vez Primeira subida Depois de pintado Né velho Olha aí Vai vai Mete marcha Eu duvido mano Que os caras botavam a fé Que esse negócio ia estar Ia estar pronto tão rápido Eu duvido rapaziada Olha isso O cara já tá colocando elevador Pra montar o carro mano Que bagulho sinistro Opa Pera aí Ah é o toco Não Assustei com o barulho É o toco Vai Mete marcha Pode ir Que massa Que massa Que massa Que massa Tá louco Olha o espelho Isso nem fez polimento ainda É os furinhos da piada É os furinhos da piada Não tem jeito Ó Agora a gente consegue ver certinho O trampo feito por baixo Hein Fiore Olha aí rapaziada Original Nossa Só cagou aqui ó Puta que pariu O bagulho correu E pegou aqui ó Aqui também ó Nossa Mas isso foi da agora Uma espreisadinha É Nossa Fiquei chateado mano Não Depois eu vou refazer isso aqui Depois no Capelzinho Vou passar um capelzinho De novo Vou fazer direitinho Isso aqui de novo galera Ó Puta Fiquei chateado agora hein galera Mas tá bom Não tem problema não A gente vai arrumar Vai ficar filezinho Agora ó o restante mano Ó Cara ficou novo A soalha do carro Novo 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 Que zero E bora que bora né pai Vamos pintar Vamos lavar aquele tanque E vamos Hã É Lavar o tanque Colocar o tanque E vim colocando o resto depois Fechou Bora Acho que eu quero ser loira Que é Eu acho que eu quero ser loira Tá se soltando pra caramba hein véi Opa aqui não apareceu na cama até esses dias Ficou lindo véi O que vocês acharam galera A morena secreta loirinha ó Viu isso que é cabelo ruim É o homem que se mexe Tirando a minha peruca Fica tirando a peruca Fica Ó o tanque tá bem sujo galera Tá do jeitinho que a gente arrancou Tá sujo não Ele tá imundo Pra gente lavar ele aqui A gente vai dar Aquele talento no H7 Ó se liga Aquele talentão né Que é o nosso desengraçante oficial do canal Vamos chamar no H7 em tudo E depois vamos utilizar aqui A nossa lavadora de alta pressão da 4X Que é uma empresa aqui da minha cidade Que fortaleceu a gente Isso aqui é uma lavadora de É profissional Entendeu E vamos deixar esse tanque aqui zero Pra gente poder colocar ele no lugar O que que tá acontecendo com essa menina velha Tá se soltando galera Fala sério Nem parece que não é meu cabelo Tem duas perucas lá com 1114 Ela tá experimentando todas as perucas Vamos fazer uma enquete Ficou bonita Ela é muito safadora Vamos fazer uma enquete Que a galera gostou mais Agora tá parecendo o Chewbacca mesmo Tá dando uma derretida no H7 galera Depois a gente vem só na alta pressão Dá em tudo ó Mano até tênis eu relatei com o H7 Pra vocês terem noção Fica branquinho Olha meu irmão Olha aí Rapaz do céu Nem espregar Nem espregar não precisa nem Nossa Nossa Tá ficando zero o bagulho meu irmão Olha Se liga galera Olha que verona aqui do lado O H7 derreteu Meteu pressão Esquece tio Mas tá novinho Talvez vocês não saibam galera Mas essa menina que apareceu agora Era a Morena Secreta Mano ela tá se esforçando muito Pra conseguir aparecer nos vídeos Tá ligado Porque ela apareceu nos vídeos Aí tipo 99% das pessoas Deixaram um comentário positivo Aí um comentário negativo que teve Foi bem o que ela foi ver Porque ela não gosta de ver os vídeos Todo mundo sabe que ela tinha Tá se tratando de uma fobia Eu já tô com ela aí Já tá indo pra 3 anos Que a gente se conhece E só agora que ela veio aparecer Que ela tem essa fobia Tá ligado E cara Ela tá fazendo gracinha assim Eu falei Acabei de chegar pra ela E falei Meu tô orgulhoso de você Porque Há muito, 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 muito tempo Que ela só foge das câmeras Vocês tá ligado né E agora ela tá fazendo brincadeirinha Aparecendo ali e tal Aí eu fui ali Parabenizar ela Ela falou assim Ah eu tô fazendo o que tu me falou Pensar que é só pra gente Que ninguém vai ver Massa mano Isso aí Isso é da hora Bom Aqui a gente vai arrancar Essa latinha aqui galera Pra gente poder dar um talento No tanque por dentro também Tá ligado Porque mano Por mais que não vá aparecer Tem que ficar massa né Aqui também tá meio amassadinho Ver se a gente consegue Desamassar Deixar o bagulho filé Por baixo Que é onde A gente mais vai ficar Olhando ele Aqui não sei se vai sair Só na pressão De repente passar uma escovinha E também já aproveitar Pra derreter aqui ó O agregado Traseiro onde vai o Haldex Também que tá meio sujão Já vamos aproveitar Já vamos lavar ele Pra ele ir pro carro Bem limpinho Ó Tá tudo meio Meio fudidão Tá ligado Projetinho Não tava tão sujo não A peça aqui tá suja Mas achei que fosse tá mais É beleza Melhor Melhor Limpado Que deixar Feio Depois do talento Ó como que ficou galera A chapinha Bonitinha Aqui a gente vai dar Uma pincelada Em algum lugar também Que tá Que tá meio arranhado né Aí você fala assim Pô mas por que você não pinta isso aí de novo Porque eu não quero Desembuchar Os A Os coxinzinha aqui Original tá ligado Então Tudo bonito Original Vamos largar assim Agora o tanque meus amigos O tanque ficou novo meu irmão Olha isso Olha os detalhes do tanque Fala aí feirinho Novo de novo Zero 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 Acabamos de comprar De onde veio? Do Germany Germany Vamos colocar agora então rapaziada Colocar a boca do tanque aqui ó No lugarzinho certinho dela Né Vamos começar A aprumar as coisas aqui E acho que eu vou fazer uma Um martelinho de ouro aqui ó Nesse Esse lado aqui também Esse lado aqui tá filé Esse lado aqui tá amassado ó Vamos pelo menos tentar dar uma recuperadinha aqui Vamos ver se eu Se eu domino Deixar filé Perfeitinho não vai ficar né Mas acho que uma melhoradinha vai dar mano Melhorar melhora um pouco Se piorar Se não piorar melhora A habilidade do garoto As duas mãos Vamos ver como é que vai ficar no final Amassadinho vai ficar galera Perfeito Perfeito Não tem como tá ligado As marquinhas vai ficar Mas pelo menos ele já ficando redondinho E vai ficar mais bonitinho do que tava É galera Muito mais que isso aqui Não vai voltar não ó É o máximo Você amassa de um lado Amassa do outro Mas um pouquinho melhor Isso aqui vai aí Isso aqui vai aqui Bora Chama Ih Calma aí É a boca do tanque Verdade Nossa Mais uma zica Mais uma zica Olha aí rapaziada Boca do tanque aqui Ali parece ser diferente ó Dá uma crariada Não sei o que vai acontecer What's Happens Vamos ter que descobrir agora E agora hein Viajamos galera Eu acho que era só arrancar a coifinha aqui A boca já vai entrar Vamos tentar de novo Bora Nossa mano Que coisa linda velho E aí o buraco lá Aí foi Foi? Era isso mesmo? Bom aqui é só colocar os paráfusos aqui Show Segurei Agora as cintas Cintinha Mermão Botar a cintinha Mermão Parte do ar Ótimo Qualquer palco Não Não vai passar assim não 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 é o contrário É assim É estranho Não vai passar a canela aqui não? Sim Aqui é outro tanque Vou colocar o outro lado de casa Igual Ó os empaneiros Ó moleque É que essa latinha aqui Ela vai antes ó A gente acabou de descobrir isso Isso aqui vai aqui Então É assim ó Nesse naipão É que naipão moleque Ó Ó É isso aí mesmo tio A latinha vai antes Vai Ser bem os entortetes aqui Nossa senhora Você minha filha Quem te entortou Desse jeito Tá dando aí Vê Fazer meu trabalho Galera Bom Eu passei isso aqui Mas tá meio Foda ainda Também Viu mano Nossa Forçada Será Tá meio Prensadão Mas tá muito mano Mas não tem outra Cintinha Tem que ser essa aqui Será que tá no vídeo Será que Cresceu o tanque também O assoório já cresceu Quando ele foi montar Agora o tanque Ué Lavou né Lavou Encheu né Ah certeza É galera No fim das contas Era essa aqui mesmo Aquela tem que ficar Mais firmona Tá ligado Então é meio Entrar meio difícil mesmo Deixa eu colocar As outras arruelinhas aqui Vou dar mais uma ajeitadinha Nessa parte aqui Que ficou um pouco Mais amassado Mas no geral mano Ficou bom Né Não tem muito Que a gente fazer não Não sei que depois A gente acha uma peça Dessa aqui nova Mas não sei se vale a pena Também rapaziada Essa peça aqui Só tava amassada De um lado Ela tá bem boa Então vamos É né Vamos manter ela assim De repente Dá umas marteladas Aqui nela No lugar mesmo E termina de dar Uma chegada Mas tá ficando show Também da tampinha Da tampinha Limpadona E fechar E já era Olha aí molecado Ó Tô deixando tudo Nem no padrãozinho Original Ó A garrinha aqui Fechada também Bem Bem certinho Pra ficar bem bonitinho Da hora que fica Colocando Abre as garrinhas E depois fecha elas Ó Rapaziada Do tanque Está 100% Colocado Tentei dar mais Uma desamassada Aqui né Aqui onde vai passar Escape Vai passar cardan E tudo mais Mas não desamassa Mais mano Não tem como Você desamassa De um lado Ele amassa Do outro Mas tudo bem Ó As cintinhas Todas colocadas Tudo novinho Pintadinho E aí morango O que você achou Vem cá Vem ver o trampo Aqui tudo isso Aqui tudo o que Show Ficou bom? Ótimo Se eu tivesse Fetificado melhor Eu não quis falar né Pra não te humilhar Ó Tampinha do tanque Deu certo também Deu tudo certinho galera Então aqui ficou mano Igual a gente falou Esse assoalho Da S3 Por que muita gente Falou assim Ah Faltino Por que você não cortou E não fez E não adaptou Quando a gente Estava fazendo o carro É por esse motivo Porque a mola Do S3 vai aqui O amortecedor Vai aqui atrás Ligando aqui No braço O tanque mano O tanque tem que ser Bipartido Então assim Se a gente não Troca esse assoalho Nada disso aqui Ficar pro gameplay A gente tem que fabricar Um tanque Onde nós ia enfiar o tanque Sabe Cortar a caixa de roda Mano Eu Eu vi já um Golf Que até publicaram No Youtube Ah esse aqui É o Uno Primeiro MK4 VR6 4x4 do Brasil Não é o do Diego Faustino Mas ele fez Tipo assim Ele fez acontecer Obviamente Mas não fez No padrão original Que a gente queria fazer Entendeu A gente queria fazer assim Tanquezinho Tudo filézinho Encaixadinho Tudo no lugar E já era Entendeu rapaziada Ó vocês podem ver Que ficou tudo Todas as pecinhas originais Eu achei que ficou muito da hora Ficou muito show mesmo Se liga Deixa eu ver Ficou louco mano Ficou massa né mano Massa Ficou novinho Tipo Esse pretinho aqui Brilhante Vocês pintaram né Não É original né É original É da onde A cara dele A gente tinha Eu tô vendo Ficou novo Ficou massa mano Que eu tava falando Pra galera aí Tipo assim Fez o baú Você viu Os caras até marcaram Um mês atrás Um gol que o cara fez Só que ele cortou Caixa de roda Teve que fazer tanque Em outro lugar Aqui a gente fez Desse jeito Que a gente queria Deixar originalzinho né mano Não oferecendo Porque o nosso MK3 É feito nesse jeito Mas a gente quis Transplantar A traseira Pra ficar nesse padrãozinho De originalidade Entendeu galera E agora a gente vai fazer o que Ficou muito bonito né mano Ficou lindo Ah não É novo Pra mim é novo Isso aqui ó Ó A gente vai fazer o que galera Vamos colocar aqui o agregado Do Horvix Cada mais Não tinha ali ainda Cadê os parafusinhos Tá aí Fiori Parafusinho novo também Não pintamos os parafusos Olha lá Deixa eu ver Não ouvi Esconde spray aí Fiori Mas de Germany 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 Eles é Germany Nossa mano Olha isso aqui Vai ficar tudo novinho Agora chegou a hora hein Fih Chame Vai Come Dedo Nossa olha aqui A traseira Mano Tio Zero quilômetro Tirado da agência Mais ou menos Por aí viu Viciado Mas eu já quero Surtar um close Vou soltar a frente Sorta um closezinho Sorta um closezinho Olha isso aqui Coisa linda galera Montando o agregado Do Horvix Os parafusinhos Tudo daquele jeitinho Coitinho Da Germany Tudo Germany Nossa Ficou massa hein mano Tá lindo 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 Ó Pega o assoalho Pegado com o tanque Junto É tiozão Esse vai ficar Esse vai ser Made in Germany Mesmo Faltindo Minha 8 Vamos mudar o nome da sua garagem Para Made in Germany Ladies in Germany Galera Ficou massa hein mano Vamos falar a verdade Ficou muito bonito Ficou muito legal Agora o que acontece aqui rapaziada A gente não vai conseguir terminar de montar Por que? Temos que colocar o Haldex O Haldex Nós queremos abrir ele Para fazer uma manutenção geral No Haldex Tá ligado? Para deixar ele filezinho Porque Depois que a gente colocasse Se der algum problema Para arrancar é uma merda Então assim Então assim Ele tá fora do lugar A gente consegue desmontar A gente consegue ver as engrenagens A gente consegue ver os discos A gente consegue de repente Até fazer um upgrade nos discos A gente consegue fazer toda a revisão Trocar óleo Trocar os fluidos O filtro Todos os fluidos do Haldex E deixar ele revisadinho E é uma coisa chata de fazer Vale a pena a gente fazer É Vale a pena a gente fazer Um vídeo exclusivo disso Porque é um assunto muito legal E Mano Não dá pra gente montar aqui Deixar tudo bonitinho E depois ter que desmontar de novo Com o carro O funcionamento É tipo Vai ser chato Entendeu galera? Agora o que que acontece aqui galera? Véi Dá um look Ficou tudo lindo Ficou tudo muito bonito Ó Olhando daqui As peças todas limpinhas Só que agora Chegou a hora da gente colocar o que? O Haldex Braço das suspensões E tudo mais Só que o Haldex Mano Ele é um negócio chato de pôr E além de tudo É uma peça usada Então assim A gente precisa fazer uma revisão No Haldex A gente precisaria abrir o Haldex Verificar disco De repente fazer um upgrade Nesse Haldex Já Falar com o Fabiano da Motor Tech Lá pra ele já fazer um upgrade No Haldex Verificar coroa e pinhão As engrenagens No disco Mecatrônica Mecatrônica Bomba de óleo Tudo 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 isso Por que? A chance de dar algum problema É grande O negócio eu não sei Quanto tempo que tá parado Não sei se o óleo tá com graxa Se não tá Então assim A gente montar tudo agora Na pressa E depois ter que desmontar Uma merda né? A gente consegue fazer o que? A gente consegue já que tá fora Fazer uma revisão nele Limpar ele Pra montar ele tudo filhazinho E é isso que vai acontecer Nos próximos episódios galera A gente vai tentar Nós mesmos aqui Aprender sobre Haldex E vamos abrir Fazer uma manutenção nele E vocês vão aprender Junto com a gente Na verdade Mas cara Já foi muito satisfatório Pra quem tá acompanhando Esse canal Esse vídeo Dessa montagem Fala aí Caritinho Mano Não vi esse carro por baixo ainda É a primeira vez que eu vi esse carro por baixo Lógico que viu Tá doido? Por baixo Erguido No coisa não Quando foi desmontar ele O Jaguara É Só que você não tá lembrado Faz tanto tempo É Foi sim Foi Nós viu Mas você tá impressionado Por que ele é tão novo né É mano É muito novo É só sujeira mesmo Só sujeira Tipo não tem nem batidinho De quebrar mola Não dou o carro em baixo Nada Nada Esse carro é zero por baixo mano É por isso que eu quis usar Esse carro aqui Pra fazer o projeto Entendeu galera Mas tá aí ó Não olha que limpar tudo ali mano Essa Por baixo Vai ficar muito Mais uma coisa Tio não ia adiantar nada Tipo eu não ter cortado isso aqui Eu acho Posso estar falando besteira Mas os canos de freio Acho que a gente vai ter que usar da S3 Porque acho que o caminho dele deve ser diferente né Então assim Eu fiquei preocupado Quando a gente foi cortar o assoalho do carro galera De ter feito merda né mano Quer dizer Merda eu fiz mesmo né Que eu cortei o cano de freio junto Mas eu acho que o cano de freio Que a gente vai ter que usar aqui Vai ter que ser da S3 Porque ele deve vir por algum caminho diferente Entendeu rapaziada Mas é isso aí mano Tô deixando sugestões de vídeo pra vocês na tela aí Mano Não saiam do canal Mesmo que o YouTube te mandar pra outro vídeo De outra pessoa Continue no canal aí E tamo junto rapaziada Até o próximo vídeo Falou pra vocês molecada Fui E aí